Amém, queridos irmãos. Chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Poder e a Vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. O título da segunda-feira, Contemplar a Glória do Rei. Os versículos, 2 Pedro 1, versículos 16 e 17. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois Ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Senhor Jesus, obrigado Senhor por um novo dia, por uma nova semana. Todos os dias podemos ter um novo começo. Tuas misericórdias se renovam a cada dia. E Tua superabundante graça se apresenta também a cada dia para nós. Obrigado Senhor. Nós não merecemos a Sua misericórdia, não merecemos a Sua graça, não merecemos a Sua escolha. Ainda assim, o Senhor tem insistido conosco. O Senhor tem nos dado a Tua palavra, tem nos infundido a Sua glória para nos transformar, para que de glória em glória sejamos transformados na Tua imagem. Veremos nesse dia, Senhor, com um espírito humilde, um coração contrito, compungido, um espírito aberto, um coração puro. Queremos receber as Tuas palavras. Queremos não só ouvi-las, mas também praticá-las. Ajuda-nos, Senhor, todas as situações, para que nós possamos experimentar, praticar as Tuas palavras, experimentar o caminho da cruz, praticar o que o Senhor tem nos falado. E também, Senhor, nesse dia, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo o mal, das ciladas de Satanás, das armadilhas para nos distanciar do Senhor, das mentiras. Livra-nos, Senhor, de tudo o que não vem de Ti. E obrigado. Obrigado, pois, como sumo sacerdote, Tu tens cuidado de nós, cheio de amor, com Tuas palavras, cheias de espírito e vida. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, nessa segunda-feira, o título, aliás, nessa terceira semana, o título, O Poder e a Vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o título dessa segunda-feira, contemplar a glória do rei. A semana passada, nós vimos a transfiguração do Senhor em Mateus 17. Aquela transfiguração, irmãos, ela chocou os discípulos e ela realmente marcou-os. Tanto é que, esses versículos que nós lemos, de segunda Pedro, muitos anos depois, Pedro, ele ainda se lembrava do que havia acontecido. E agora, depois de ter amadurecido, irmãos, ele escreve, então, as suas epístolas e esse episódio ficou marcado, você vê, ficou marcado em Pedro, ele amadureceu e ele, então, nos deu essa visão sobre a volta do Senhor em majestade, em glória e quando o Senhor voltar, irmãos, as pessoas vão vê-lo, não apenas como viram antigamente quando ele estava em carne, como Jesus de Nazaré, mas vão vê-lo como de fato ele é, o Filho do Deus vivo, Cristo em glória. E também, irmãos, isso vai acontecer conosco. Por quê? Eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário e vejam, irmãos, é muito importante nós entendermos, tocarmos nesse ponto. As pessoas, na época de Jesus, elas cruzavam com o Senhor, elas cruzavam com o próprio Deus, irmãos, vejam, elas foram falar, elas ouviram o Senhor, elas foram curadas pelo Senhor, mas elas não tinham noção de que aquela pessoa era o próprio Deus, era o Cristo que havia sido prometido. Elas, no máximo, achavam que era alguém de grande poder, um novo profeta, alguém talvez semelhante até a Elias. Veja, os próprios discípulos, Pedro, João e Tiago, ali a gente vê Pedro, não é? Quando o Senhor se manifestou, apareceram para ele Moisés e Elias, representando tudo o que havia passado, o Antigo Testamento, ali você vê a lei, Moisés, os profetas, Elias. E ali, irmãos, na verdade, eles apareceram como numa transição para mostrar que a partir dali, quem deveria ser ouvido, quem deveria ser seguido, era o Senhor. E não mais Moisés e Elias, ou seja, não mais a lei e os profetas. não que você não aproveitaria os pontos da lei, principalmente no que nos mostram pontos, figuras, sombras do que nós vemos no Novo Testamento, assim também como nas profecias. Mas, quer dizer que passou, acabou a era da lei e estava sendo introduzida a era da graça. Mas, veja, Pedro, ele não entendeu dessa maneira. Olha como, irmãos, muitas vezes a nossa visão ainda é tão limitada a respeito do Senhor e isso nos atrapalha. Então, quando Moisés e Elias surgiram, lógico, a visão do Senhor se transfigurou, impressionou muito a Pedro, mas, veja, ele ainda estava preso nas coisas do passado e isso atrapalhou ele. Por quê? Porque assim que a visão, entre aspas, passou, ele chegou até o Senhor e disse, Senhor, bom estarmos aqui, nós faremos três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, ele colocou em pé de igualdade Moisés e Elias com o Senhor. Veja, irmãos, até antes da vinda do Senhor, ainda era preciso ouvir a lei e os profetas. O próprio Senhor, várias vezes, ele falou, olha, quando ele curava as pessoas, vai, se mostra ao sumo sacerdote, cumpre o que diz na lei, enfim, mas a partir dali, a partir da vinda do Senhor, aí, é a ele que nós temos que ouvir. Foi isso o que acontece aqui. Então, depois que ele falou isso, vamos fazer três tendas. Versículo 5, de Mateus 17, fala assim, falando ele ainda, falava ele ainda, né, Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi. Ou seja, irmãos, se nós queremos a glória de Deus, se nós queremos ver a glória de Deus, se nós queremos ter a visão de quem de fato o Senhor é, nós precisamos aprender a ouvi-lo. não é ouvir os nossos conceitos, a nossa parte religiosa. Nós gostamos de grandes figuras, não é, irmãos? Pedro ali, vendo Moisés, Elias, grandes figuras da história de Israel. Ele ficou tão impressionado. E aí veio, então, a voz do pai, disse, olha, vocês têm que ouvir ao meu filho amado. E hebreus também nos mostra que o Senhor falou de diversas maneiras pelos pais, né, aos pais, pelos profetas, etc. Mas agora ele fala pelo filho. Então, se nós queremos de fato, irmãos, queremos ver a glória do Senhor, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. E não é ouvir como Pedro, Ali, João, ouviram, ainda cheios da sua religião, cheios dos conceitos naturais. Nós precisamos abrir mão de todas essas coisas e ir até o Senhor com um espírito humilde, um espírito pobre. Um espírito pobre, irmãos, é aquele espírito que não tem nada. Não tem Moisés, não tem Elias, não tem nada. Está aberto para ser preenchido pelo Senhor. Aí você vê, o que é um espírito rico, abastado? Tem muita coisa. Tem Moisés, tem Elias, tem Jeremias, tem... E aí, Cristo fica ali por último. Esse princípio, irmãos, é muito importante. se nós queremos contemplar a glória de Deus, se nós queremos ser vencedores, a Ele ouvir. Isso é muito importante. Para finalizar, então, irmãos, eu vou ler aqui na página 39, a partir do segundo parágrafo. Pedro viu o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei Jesus, em majestade, na vindoura manifestação do reino dos céus. Esse cenário precisa impressionar-nos. Agora mesmo, enquanto lê essa mensagem, ore e peça ao Senhor para lhe aparecer em glória. Quer dizer, toda vez, irmãos, que nós contemplamos a glória do Senhor, toda vez nós somos mais encorajados, a nossa vida muda. Paulo, em 2 Coríntios, ele nos mostra que nós contemplamos como por espelho e somos transformados de glória em glória. ele se refere a esses encontros com o Senhor, essa comunhão com o Senhor. É isso que, de fato, nos salva, nos dá direção. E nesses momentos, irmãos, é tão importante essa frase, a ele ouvir. Continuando a leitura, a segunda vinda do Senhor será em majestade e glória. Ele virá em sua própria glória e na glória do Pai e também virá juntamente com os seus santos anjos. Esperamos que todos nós façamos parte dessa comitiva na vinda do Senhor. Entre os doze apóstolos, Pedro, Tiago e João não passaram pela morte sem antes ver a glória, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, naquela época, eles, como eu havia dito, eles cruzavam com o Senhor, ouviam o Senhor, mas eles achavam que era apenas um grande, no máximo, um grande profeta. muitos até achavam que o Senhor era uma fraude como havia tido outros. O Senhor só se revelou, irmãos, Ele só se mostrou para algumas pessoas. Quantos discípulos o Senhor tinha? Não eram apenas doze. A gente sabe, de certa vez, Ele enviou setenta. Então, eram bastante discípulos. Agora, quantos discípulos Ele levou para o monte para se transfigurar? Três. Então, nós precisamos almejar isso, estar nesse grupo, ser aqueles que veem a glória de Deus. E hoje, irmãos, o que aconteceu com o Senhor também acontece conosco. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Olha o que João fala. 1 João 3, versículo 1 e 2. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Você entende isso? Você fala que você é filho de Deus para alguém, as pessoas zombam. As pessoas acham que... Ah, não. Ou então as pessoas acham que todos são filhos de Deus. Não, irmãos. Filho de Deus é apenas para quem nasceu do Espírito. E as pessoas, elas não nos conhecem. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que quando o Senhor voltar em glória, nós, os filhos de Deus, também vamos ser reconhecidos. Versículo 2 diz isso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, como ele é, como ele foi transfigurado. E assim também, irmãos, o nosso corpo vai ser transformado. Agora, isso é para o futuro, para a volta do Senhor. No presente, nós precisamos aproveitar para cada vez mais ouvir o Senhor e contemplar a sua glória. Sim, nós vamos também nos enchendo da glória de Deus. E isso vai nos transformando. O título da terça-feira, As Duas Testemunhas. Os versículos, Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje é As Duas Testemunhas. Quem são, irmãos, essas duas testemunhas? Então, aqui, em Mateus 17, como nós estamos vendo, quando o Senhor se transfigurou, surgiu Moisés e Elias e eles falavam com o Senhor. Em Lucas, capítulo 9, nós vemos um pouco mais detalhado o que aconteceu. Ali no versículo 29 diz, E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O que quer dizer? Quer dizer que eles estavam falando sobre aquilo que de mais importante iria acontecer na história da humanidade, a crucificação do Senhor Jesus. Moisés, ele representa a lei. Veja, irmãos, como Deus faz as coisas, não é? Moisés, ele representa a lei. Quem introduziu o povo de Israel na boa terra, não foi Moisés, foi Josué. Por quê? Porque a lei, ela não pode introduzir o povo na boa terra, o povo de Deus na boa terra. Quem faz isso? É o Senhor Jesus. Por isso que o nome, Josué e Jesus, a mesma raiz, um no hebraico, o outro no grego. Então, Moisés, irmãos, ele não podia introduzir o povo de Israel na boa terra. E ali ele aparece como representante da lei. O Antigo Testamento, irmãos, se você quer resumir o Antigo Testamento, você, então, resume com a lei e os profetas. E Elias era o representante dos profetas. E o que é um profeta? Um profeta, irmãos, é alguém que fala por Deus movido pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Ela não pode morrer. Elias, então, foi arrebatado. Qual é a diferença entre Elias e Moisés? Moisés, nós sabemos, mas ele morreu. Tem esse relato no livro de Deuteronômio. Agora, aqui em Lucas, mostra que tanto ele quanto Elias apareceram em glória. Então, irmãos, esse é um dos mistérios de Deus. Nós sabemos, então, que Moisés morreu pelo relato de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Eu vou ler esses versículos. E Elias foi arrebatado. Agora, o corpo de Moisés, irmãos, ele não foi encontrado. Nós vemos uma passagem, um versículo no livro de Judas, na epístola de Judas, no versículo 9, fala assim, Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, aqui você vê que havia uma disputa. Satanás estava querendo saber onde é que está o corpo de Moisés. Ele morreu, mas e aí o corpo? Então, o Senhor ocultou o corpo de Moisés. E por quê? Porque Moisés e Elias, eles ainda vão retornar. Ou seja, vão ser úteis ao Senhor para a grande tribulação. Eles são as duas testemunhas mostradas ali no livro de Apocalipse. alguns acham que a maioria concorda com relação a Elias, mas outros divergem de Moisés e acham que quem vai ser a outra testemunha é Enoque, porque Enoque também foi arrebatado. Mas Enoque, irmãos, a participação dele na Bíblia é muito pequena. Moisés e Elias, eles representam praticamente o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E naquele momento naquele momento da grande tribulação, perdão, eles vão estar principalmente falando para os judeus. Os versículos que falam sobre as duas testemunhas estão em Apocalipse 11. Eu vou ler aqui o versículo a partir do versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias, três anos e meio. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes danos, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Você está percebendo? Todas essas coisas no versículo 5 e 6 eram coisas que tanto Moisés quanto Elias fizeram. Moisés, irmãos, ele converteu ali, lógico, a manda do Senhor. Por isso é um profeta, sempre aquele que segue a palavra do Senhor. Ele converteu a água do rio Nilo em sangue. Ele lançou vários flagelos sobre a terra do Egito. Elias fez fogo cair do céu. Logicamente, sempre de acordo com a palavra do Senhor. Então, os indícios que apontam para Moisés e Elias como essas testemunhas são muito fortes e é o que nós queremos. Do contrário, irmãos, Enoque teria aparecido, por exemplo, no lugar de Moisés, ali no capítulo 17 de Mateus, no capítulo 9 de Lucas. Então, no final da Grande Tribulação, essas duas testemunhas vão ser mortas. Isso já no finalzinho da Grande Tribulação. E elas não vão ser sepultadas. O cadáver delas vai permanecer ali. E ali, próximo já ao final da Grande Tribulação. Fala assim, no versículo 11 de Apocalipse, Mas depois dos três dias e meio, o Espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Você pode dizer assim, mas se Moisés morreu, como é que ele pode estar ali em Mateus 17? Como é que ele pode ser uma das testemunhas? Veja, irmãos, Deus pode tudo. Um Espírito de vida veio, penetrou neles e eles se levantaram, eles voltaram a viver. Versículo 12, E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima. Isso aqui, irmãos, eles vão estar profetizando onde vai ser o epicentro da grande tribulação. Ali na Europa, principalmente, próximo à Terra Santa. É ali que eles vão estar profetizando. Ali que eles vão estar enfrentando o anticristo, o falso profeta. Eu acabei não falando, eu comecei e não terminei. Se você for ver o começo do capítulo 11, o capítulo que fala dessas duas testemunhas, o versículo 1 e 2 fala assim, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também foi-me dito, desponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o messas, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão os pés da cidade santa. É o que está falando, irmãos, da lei do povo de Israel, do que vai acontecer, onde vai ser o epicentro, a parte mais forte da grande tribulação. É ali naquela região, na Europa, enfim, nós sabemos, irmãos, pela visão que o Senhor tem nos dado, onde nós estamos é uma região muitas vezes esquecida, uma região, irmãos, pobre. Na verdade, é uma região muito rica, mais no nosso país, muita corrupção por causa dessa corrupção, pobreza. Então, nós somos, para as pessoas, nós somos vistos como um país de terceiro mundo. Isso tudo, irmãos, faz parte do plano de Deus. Então, na grande tribulação, isso aqui vai ser desprezado, mas isso aqui vai ser o lugar onde Deus vai guardar o seu povo. Enfim, eu não vou entrar nesses pontos, irmãos, senão acaba saindo muito. o que eu queria mostrar é essa questão das duas testemunhas, Moisés, Elias, como a lei, os profetas. E, na verdade, o que está acontecendo ali em Mateus 17? É como se eles estivessem passando o bastão, como se eles estivessem dizendo, olha, aqui encerrou, não há mais a lei, não há mais os profetas, a partir da morte de Cristo começa a era da graça. Na verdade, com a vinda do Senhor, o Senhor já estava introduzindo o reino dos céus, mas a partir da sua morte e ressurreição, irmãos, o Espírito agora pode entrar em nós, mudar a nossa vida para sempre. É por isso que o Senhor disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. É uma nova era, irmãos, a era da graça. Muito bem, então para terminar, irmãos, eu vou ler aqui na página 40, aqui no finalzinho, último parágrafo, fala sobre o corpo de Moisés, o versículo que fala sobre a morte de Moisés, veja só. A visão no monte da transfiguração é misteriosa e sobrenatural, pois, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eles falavam sobre a partida, a morte de Jesus. Os servos, Moisés e Elias, que foram fiéis ao Senhor na época deles, apareceram no monte. A Bíblia relata que o corpo de Moisés foi preservado, bem como o de Elias. Em relação ao primeiro, a palavra registra, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bete Peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. O corpo de Moisés, isso é o versículo, tá? Isso é o versículo. Então, ninguém, nem Satanás, sabe onde Deus ocultou o corpo de Moisés. O corpo de Moisés foi ocultado, pois Deus iria usá-lo posteriormente. Lúcifer, antes de sua rebelião, era um dos arcanjos mais prestigiados por Deus, e talvez tivesse uma posição superior à do arcanjo Miguel. Quando o diabo tentava achar o corpo de Moisés, para que este não fosse usado no monte da transfiguração, nem no final dos tempos, Miguel contendeu com ele, mas não ousou proferir juízo infamatório contra ele. Veja, irmãos, como isso é interessante. Por quê? Nessa briga entre Miguel e Satanás, aparentemente, Satanás estava levando vantagem. Por quê? Porque Miguel não ousou proferir juízo infamatório. Aparentemente, irmãos, isso porque Satanás era de uma patente maior ou mais poderoso. Então, irmãos, veja, ali em Apocalipse 12, fala que o filho varão foi arrebatado até o trono de Deus, certo? E no meio do caminho, o que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra. Uma guerra entre Miguel, seus anjos, e Satanás e seus anjos. E como é que Miguel vai vencer essa guerra se ele não tem esse poder para enfrentar Satanás diretamente? Então, veja, são dois terços dos anjos ao lado de Deus, um terço ao lado de Satanás. Parece que a briga fica empatada. Quem faz a diferença nessa luta é o filho varão. a hora que o filho varão sobe, irmãos, ele, então, junto com o exército dos anjos, ele destitui Satanás do lugar dele, ele expulsa Satanás dos céus, ali, de onde ele fica. Aí ele desce, vem para a terra cheio de fúria. É aí que começa a grande tribulação. Isso por quê? Porque no plano original de Deus não vai ser anjo tratando com anjo. Vai ser o homem criado, o homem, principalmente, o homem inferior aos anjos. Mas agora, com a vida de Deus, que vai tratar com Satanás. Você está percebendo? Então, a hora que o filho varão sobe aqui, a guerra desempata. É aí que o homem trata com Satanás. Por quê? Porque o filho varão, durante toda a sua vida, tratou com Satanás, lutou contra Satanás e venceu. Venceu pelo sangue, pela palavra do testemunho e por não negar, por não amar a sua própria vida. Então, irmãos, se nós estamos nessa linha, nós vamos fazer parte desses que lutam para expulsar Satanás dos ares. E aí, se você ler Apocalipse 12, você vai ver que ele vai vir para a terra furioso, mas aí já não é mais problema do filho varão das primícias. Aí é problema de quem ficou e que nós, irmãos, não sejamos esses que vão ficar. Se você tem curiosidade para ver Moisés e Elias, deixa isso para depois, para depois da grande tribulação. não queira ficar para ver essas duas testemunhas, não. Melhor é estar com o Senhor na parousia como um exército, fazendo parte do exército da noiva vencedora. O título da quarta-feira, a lei, os profetas e os salmos revelam Cristo. O versículo, 1 Coríntios 15, e 3 que diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje, a lei, os profetas e os salmos revelam Cristo. Na verdade, irmãos, todo o Antigo Testamento, ele revela Cristo. Então, são aspectos de Cristo, desde a sua vinda até Cristo, como o nosso desfrute. Por exemplo, a boa terra de Canaã é um exemplo, irmãos, um tipo, uma figura de Cristo ou das insondáveis riquezas de Cristo. Então, você vê uma terra riquíssima. E a lei, irmãos, a gente já falou sobre isso em semanas anteriores, em alimentos diários anteriores. A lei, quando ela foi dada, irmãos, ela foi dada não para que o homem olhasse e falasse assim, ah, então, é dessa forma que eu vou cumprir tudo. Não é esse o intuito da lei. O intuito da lei, irmãos, primeiramente, era mostrar quem Deus era. Então, a lei, ela diferencia, a lei de Israel, ela diferenciava Israel de todas as nações ao seu redor. Você pode olhar hoje muitas coisas que tem na Constituição dos países, na lei dos países, vem da lei judaica. e isso também em muitas nações. Então, primeiramente, a lei mostrava, irmãos, a Deus. Deus, ele se importa com as pessoas. Então, na lei, são duas tábuas, cada uma com cinco mandamentos. A primeira fala bastante a respeito de Deus, mas a segunda fala a respeito do homem. Deus é alguém que se importa com o homem. E nós, por causa do pecado, irmãos, nós somos cada vez mais egoístas. Então, há uma tábua da lei que fala para não cobiçar, não matar, não dizer falso testemunho, tudo isso direcionado ao homem. Isso mostra, irmãos, o padrão de Deus. Agora, o segundo intuito da lei era que o homem percebesse que ele não conseguiria cumprir toda a lei. Por quê? A lei mostra o padrão de Deus. O intuito era que o homem percebesse que ele precisava de Deus para cumprir a lei, para chegar até o padrão de Deus. E a lei também servia como um condutor. A lei conduziria o povo de Israel até Cristo. Chegando Cristo, irmãos, Paulo, é muito claro em Gálatas, ali é o fim da lei. E a lei, irmãos, ela não consegue fazer nos servir a Deus. Ela só mostra o padrão de Deus e ela diz, olha, esse é o padrão, você tem que atingir, senão você morre. Mas ela não te ajuda. Pelo contrário, ela na verdade te mata, porque ela é como uma sentença ali, dizendo, olha, se você não fizer isso, se você não observar isso, você vai morrer. Então, ela te expõe, mas ela não te ajuda. agora, quando vem Cristo, irmãos, aí você vê, a figura de Romano 7, o capítulo de Romano 7, é muito emblemático quanto a isso, porque você vê ali, Romano 7, uma pessoa querendo servir a Deus, mas ele não consegue, não consegue fazer o bem que ele quer. E ali você vê que a lei não está ajudando, pelo contrário. Aí, quando chega em Romano 8, quem chegou? Cristo chegou e chegou a liberdade. Por quê? Porque no Espírito, irmãos, não há lei, no Espírito, não há condenação, no Espírito, há vida e paz. Você vê aquela figura de João 8, aquela mulher, ela foi pega em flagrante adultério, e ela foi de maneira errada, se você olhar bem a situação, ela foi de maneira errada, mas ela acabou sendo conduzida a Cristo. Então, aquela mulher, ela sabia que ela ia ser morta. ela devia estar em um estado desesperada. E a lei, ela ia ser morta por quê? Porque a lei fala, se você foi pego em adultério, você tem que ser apedrejado até a morte. Então, ela foi levada até o Senhor, mas ela sabia que ela ia ser apedrejada. Mas vejam, irmãos, foi de uma maneira errada, porque na verdade, aquelas pessoas que levaram aquela mulher, estavam usando, vejam como é que é o ser humano, meus irmãos, estavam usando aquela mulher, o sofrimento daquela mulher, para tentar, de alguma forma, atingir o Senhor Jesus, pegar o Senhor Jesus em alguma contradição. Então, a lei levou até o Senhor Jesus. E quando ela encontrou o Senhor Jesus, ela foi salva, irmãos. Então, não importa o que você é, o que você faz, o que importa é você encontrar o Senhor. Aí, até, então, até Cristo, ou aqui, no Alimento Diário nos mostra, até João Batista, vigorou o regime da lei. Mas, se você perceber bem, irmãos, e aqui eu vou ler um trecho no Alimento Diário, a lei, ela é um período, mas, na verdade, irmãos, Deus, ele sempre quis trabalhar com a fé. A lei, não é questão de fé, não é questão de você crer ou não na lei, você tem que fazer. É obra, é algo que vem da sua força. Como homem, nenhum consegue cumprir toda a lei. Uma hora você cai, uma hora você é morto. Agora, veja, irmãos, a lei começa com Moisés, no deserto, ali, com o povo de Israel. Mas, quem é o precursor do povo de Israel? Abraão. E Abraão, irmãos, ele não foi justificado pela lei. Abraão foi justificado por fé. Abraão vem antes da lei. O que nos mostra, irmãos, que Deus sempre quis trabalhar com a fé. Veja a importância da fé. Aqui, no Alimento Diário, fala isso, no último parágrafo, na página 42. O próprio Abraão, quando recebeu a promessa de herdar o mundo, não estava sob o regime da lei e da circuncisão. Ele recebeu a promessa quando ainda estava incircunciso. Creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Romanos 4. Abraão tornou-se o pai da fé e nós, como filhos na fé, recebemos de Deus a promessa de ser herdeiros do mundo, não no regime da circuncisão, pois Abraão recebeu a promessa quando ainda estava incircunciso. A promessa de ser o herdeiro do mundo se estende a nós que cremos, pois ele é o pai da fé, pai de todos os que creem, a quem também foi imputada a justiça. Então, tudo no Antigo Testamento, irmãos, na verdade, nos leva a Cristo. Os profetas, irmãos, quantos profetas profetizavam a respeito de Cristo? Aqui, apesar de não falar dos salmos, os salmos, irmãos, eles nos revelam Cristo e eles nos mostram experiências dos escritores. Os salmos são, quando você lê, você percebe que são frutos de experiências que os escritores tiveram com Deus, com Cristo, sempre mostrando, sempre revelando, sempre nos levando até Cristo. Por quê? Porque é em Cristo, irmãos, só em Cristo que nós temos liberdade, vida, paz. Então, hoje, o segredo, querido irmão, querida irmã, é nós desfrutarmos de Cristo, do Espírito, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem. O título da quinta-feira, Cristo é a realidade do que foi profetizado pela lei e pelos profetas no Antigo Testamento. os versículos Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, queridos irmãos? O nosso coração deve ser um coração de gratidão pelo que o Senhor fez. Veja, o Antigo Testamento, tanto com relação à lei, nós vemos ali várias figuras, vários tipos na lei que nos levam até Cristo. As ofertas, tudo irmãos, Cristo estava envolvido. Então, no Antigo Testamento, tudo era muito trabalhoso. Os profetas também, quantas vezes, irmãos, profetizavam a respeito da primeira vinda de Cristo e quando Cristo veio, irmãos, Ele tomou a obra de Deus sobre si, teve a responsabilidade de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. A obra de Cristo tirou o pecado do mundo. Isso não quer dizer, irmãos, que nós ainda não pecamos, mas quer dizer que hoje nós temos perdão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Hoje, nós temos acesso a Deus, ao Espírito, à lei do Espírito da vida no nosso interior graças ao sacrifício do Senhor. E tudo isso vem através da fé, irmãos. Como nós mostramos ontem, Abraão, ele foi justificado por fé, foi antes de chegar à lei, o que mostra que o plano original de Deus, irmãos, sempre foi justificar o homem por fé. Se você pensar, olhar direitinho no Jardim do Éden, Adão, Eva, é uma questão de fé, irmãos. Se eles tivessem crido na palavra de Deus e a primeira coisa que eles tivessem feito, comer da árvore da vida, perdão, irmãos, a história seria diferente. Então, hoje, nós fomos salvos pela fé e nós continuamos a nossa vida vivendo pela fé no Filho de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. No capítulo 2, versículo 20, ele diz, logo, já não sou eu quem vive. Antes, na verdade, vou ler antes, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. o que faz, irmãos, nós estarmos crucificados com Cristo é a fé. Por isso, Paulo diz, logo, aí no versículo 20, já não sou eu quem vive. Quer dizer, se eu creio, irmão, se eu exercito o meu espírito, o meu eu, o meu ego, fica na cruz. E aí, logo, já não sou eu, já não é o meu ego quem está vivendo, quem está dando as ordens, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, na carne, no sentido de físico, viver que nós estamos tendo enquanto estamos vivos. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a fé, irmãos, não é algo que nós usamos apenas quando nós recebemos o Senhor. A fé é algo que nós usamos durante toda a nossa vida, é algo que guia a nossa vida. É essa fé que nós utilizamos, por exemplo, para crer na palavra profética. Hoje, para orar com as pessoas, levar a salvação até as pessoas. Isso também é uma questão de fé. Por quê? se eu olho a minha capacidade, se eu olho para mim, eu não vou querer orar com as pessoas. Talvez porque eu pense, ah, eu não consigo pegar o Evangelho, eu não sei muito da palavra, ou eu sou muito tímido, enfim, quando você olha para você mesmo, aí é você que está vivendo, é o seu ego, o seu eu que está vivendo. Ele está dando as cartas, mas quando você crê pela fé que você está crucificado e pela fé, pela fé no Filho de Deus, no trabalhar de Deus, no Espírito de Deus, não pela fé na sua capacidade. Pela fé você solta aquela frase para a pessoa, posso orar por você? quando isso acontece, irmãos, aí quem está vivendo, quem está dando as cartas, quem é o cabeça, é Cristo. Então veja, tudo é uma questão de fé. Se eu olho para mim mesmo, para as minhas capacidades, para decidir se eu posso fazer isso ou não, quem está vivendo ainda sou eu, mas quando eu creio, irmãos, que eu estou crucificado, quando eu creio na palavra profética, naquilo que nós temos recebido, irmãos, pela fé, quem está vivendo é Cristo. É aí que eu desfruto realmente daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem. Em Romanos 10, irmãos, é um trecho muito conhecido, inclusive nós usamos esse trecho para pregar o Evangelho. Paulo, ele diz assim, o fim da lei, versículo 4, vou começar no 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, irmãos, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, eles vão até Cristo. A partir de Cristo, irmãos, a partir do momento em que Cristo chegou, ele agora tomou sobre si a obra de Deus. É como diz Hebreus 1, os primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus, agora, antes, o Senhor falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, através do Pentateuco, mas agora quem está falando é o Filho, a ele ouvir. Eu faço referência a Moisés e Elias agora, irmãos, para mostrar que muitas vezes nós ouvimos a nossa experiência, a nossa vivência, as coisas que nós aprendemos, essas coisas na nossa vida representam esse Moisés, esse Elias, e aí nós deixamos de ouvir o Cristo vivo que pela fé fala conosco, fala o nosso coração, o nosso espírito. E aí o que acontece? Nós ficamos engessados, ficamos igual Pedro, Pedro queria fazer três tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor, colocando o Senhor no mesmo nível. Irmãos, o que o Senhor tem para nos dar hoje é muito maior do que as coisas que nós já vivemos, que nós aprendemos do que a nossa experiência ou qualquer outra coisa que já tenha passado. Deus é sempre novo. Então, não fique amparado na sua experiência do passado, olhando para trás. Isso é ficar comparando Moisés e Elias com o Senhor. O Senhor é sempre novo, irmão, o Senhor está sempre avançando. Esse avançar do Senhor é para nos levar à boa terra. por isso vamos com humildade, com o coração contrito, irmãos, um espírito pobre seguir o Senhor, um espírito aberto, como a igreja em Filadélfia fazia. Deixa eu voltar aqui para Romanos 10, né? Então, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Talvez hoje você possa dizer, ah, mas eu não vivo pela lei do Antigo Testamento, não. Mas, muitas vezes, irmãos, nós criamos leis baseadas no que nós vivemos antigamente ou na forma como nós entendemos que tem que ser as coisas de Deus. Nós vamos criando lei, vamos criando mandamento. Sempre que você cria uma lei, um mandamento, sempre que você sistematiza algo de Deus, infelizmente, você vai morrer por isso. No sentido, irmão, não estou falando de morte física, entenda, no sentido de morte espiritual, você vai ficar preso a isso. A graça veio para nos libertar, irmãos. Agora, se nós continuarmos olhando para trás, se nós continuarmos olhando, entre aspas, para Moisés e Elias, eu digo entre aspas, eu repito, irmãos, isso diz respeito às coisas que passaram, no sentido de ficar preso, nós vamos viver por elas, aqui está claro. Moisés escreveu que o homem que praticará justiça decorrente da lei, viverá por ela. Você não avança, você fica parado. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, a palavra da fé que pregamos. E olha agora, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa palavra, irmãos, é importante com respeito à salvação, por quê? Nós precisamos entender o que acontece. Às vezes a gente vai pregar o evangelho e fala assim para a pessoa, repete comigo, Senhor Jesus, ou então, Jesus é o Senhor. Mas a pessoa, irmãos, ela precisa crer, senão, ela está simplesmente repetindo uma lei, algo que você disse para ela, um nome, que para ela não tem sentido, é um nome que está acima de todo nome, mas para ela não tem sentido. E o que ela precisa crer? Ela precisa crer principalmente na ressurreição do Senhor. Por quê? Naquela época, a questão não era a morte do Senhor, todos viram o Senhor morrer, a questão era a ressurreição do Senhor. Então, para a salvação, é importante que com o coração se creia. Veja, irmãos, por que é importante crer com o coração? porque às vezes você está pedindo para a pessoa invocar o nome do Senhor ou para falar Jesus ao Senhor, a pessoa, ela não está, o coração tratador não está crendo, ela só está repetindo o que você pediu para poder ir embora logo. Agora, quando se crê com o coração que Cristo morreu e ressuscitou, quando se crê com o coração que Ele é o Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida, quando a pessoa crê nisso, irmãos, isso para ela é imputado como justiça. Aí, o segundo passo é confessar com a boca a respeito da salvação, aí ela pode confirmar sua salvação invocando o nome do Senhor. Conosco, irmãos, também é a mesma coisa. Perceba na sua experiência, se você simplesmente falar Senhor Jesus sem crer, sem exercitar a fé, isso não te dá nada. É um chavão. Muitas pessoas usam essa palavra. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela não crê. Ela é ateu, mas vira e mexe, ela fala, ó meu Deus, ó Jesus, mas não crê. Ela só usa a palavra, mas a palavra na boca dela é vazia. Mas quando você crê, quando você exercita o seu espírito, crê no seu coração e invoca o nome do Senhor, você toca em todas as riquezas de Cristo. É o que diz o versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí às vezes as pessoas usam esse versículo e falam assim, não, mas a Bíblia fala que é só invocar o Senhor. Então mesmo se a pessoa não crê e falar o Senhor Jesus ela é salva. Você não pode, irmãos, tirar esse versículo do contexto. O contexto que Paulo está mostrando é a salvação, a justiça vem com a fé do coração. Então são dois passos. Você crê com o coração e aí você confessa com a boca. Então aqui ele já está falando de uma pessoa que creu com o coração e aí ela confessa dizendo Senhor Jesus, Jesus é o Senhor e confirma a sua salvação. Mas se no coração ela não estiver crendo, irmãos, se ela estiver só falando Senhor Jesus para te agradar, para poder ir embora rápido, aí ela não consegue, ela não tem acesso à pessoa maravilhosa de Deus. Por quê? Porque isso vira obra da lei. Ela está falando porque você pediu, mas quando é do coração, irmãos, a pessoa toca a Deus, ela é salva. Por isso que quando nós vamos orar com a pessoa, nós interiormente também oramos para Deus tocar o coração dessa pessoa, que ela possa receber o Senhor como seu salvador. Afinal de contas, o versículo 14 diz, como porém invocarão aquele em que não creram? Você percebe que ele voltou para o contexto. Então primeiro crê, depois invoca. Como, Paulo diz, como que ele vai invocar aquele que não creu? Ele pode invocar só da boca para fora, só dizer, só para poder ir embora, só para agradar você. Mas se ele crer, aí sim, isso é imputado como justiça. Então, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, hoje, irmãos, o Senhor está nos enviando para pregar o Evangelho, para orar com as pessoas, para levar a salvação que um dia chegou até todos nós. Muito bem, para encerrar, então, o dia de hoje, irmãos, eu vou ler aqui na página 44, o penúltimo e o último parágrafo. Temos hoje a oportunidade de pregar aquele que foi anunciado por Deus pela boca de todos os profetas. estes, sem exceção, profetizaram que Cristo havia de padecer. Por isso, Elias e Moisés conversavam com Jesus a respeito de seu padecimento, de sua partida, de sua morte. Todos os profetas profetizaram a respeito de Jesus e da importância de sua morte para gerar a igreja. Lucas capítulo 24, versículos 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Diante de tudo o que foi exposto, temos clareza de que não podemos colocar Moisés que representa a lei e Elias que representa os profetas no mesmo patamar de Jesus. A Bíblia toda fala a respeito de Jesus. Ele é o único que pode trazer a salvação. É o único que pode edificar a sua igreja. Então, irmãos, trazendo para a prática, você pode olhar e falar assim, ah, mas eu não estou colocando Moisés, não estou colocando Elias, não estou colocando ninguém no mesmo patamar que o Senhor. Isso é absurdo, mas muitas vezes nós utilizamos, olhamos para trás, utilizamos a nossa experiência, as coisas que nós aprendemos às vezes anos atrás e colocamos no mesmo patamar com aquilo que Deus tem nos ensinado, nos mostrado agora. e aí você julga. Não, lá atrás era melhor, eu vou continuar lá atrás, eu vou ignorar o que Deus está fazendo hoje. O que é isso? Isso é olhar, irmãos, Moisés e Elias. Se nós recebemos a palavra de Deus com um coração humilde, um espírito aberto, irmãos, com toda certeza, nós vamos ser guiados pelo Senhor, à boa terra, ao reino, ao descanso. O título da sexta-feira, Regenerados para uma viva esperança. E os versículos, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, que dizem, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Muito bem, queridos irmãos, então o título dessa sexta-feira, Regenerados para uma viva esperança. É assim que o apóstolo Pedro, irmãos, ele abre a sua epístola. Esses versículos são muito importantes, porque eles nos mostram que nós, quando recebemos o Senhor, e ontem nós falamos sobre receber o Senhor, sobre a fé, certo? Então nos mostra que quando nós recebemos o Senhor, nós fomos regenerados. Regenerado é ser re-gerado, ou seja, nós nascemos de novo. Como o Senhor disse em João 3, nós nascemos da água e do Espírito. Essa água representa a vida de Deus, a água que saiu do lado do Senhor em João 19. Hoje, as pessoas, e principalmente os jovens, eles estão sem uma ideologia, sem uma visão que governa a sua vida. Então muitos apostam em questões políticas, outros em questões sociais, em questões da natureza. Mas tudo isso, irmãos, é vão. Tudo isso está na mão de Satanás. Se dedicar a essas coisas, irmãos, só causa frustração. Você não vê resultado. mas a pessoa, ela continua, por quê? Porque é o motivo, é a motivação da vida dela. Sem ela, a vida, sem isso, sem essa causa, a vida perde o sentido. E o que as pessoas têm muito medo, irmãos, é de encarar uma vida sem sentido e no final encarar a morte. Veja, irmãos, do que o Senhor nos livrou. hoje nós temos uma luta, temos uma causa, a maior causa do universo, que é lutar pela edificação da igreja, para trazer o Senhor de volta, para aí sim haver a justiça nesse mundo. Eu, às vezes, irmãos, eu abro as páginas de notícia e eu fecho, eu fico deprimido, eu vejo tanta injustiça, tantas coisas que o homem é capaz de fazer. Eu não consigo ler, irmãos, eu fecho, eu pergunto, mesmo sabendo a resposta, às vezes, eu ainda pergunto, como é que o homem está chegando nesse ponto? Então, irmãos, o que nós estamos fazendo é lutar pela justiça. Lembra em Mateus, nas Bem-aventuranças? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça não é a justiça humana, irmãos. Nós buscamos a justiça de Deus, que é a justiça verdadeira, é a verdadeira justiça. quando o Senhor voltar, o reino dos céus, a manifestação do reino dos céus, vai ser um reino de justiça. Então, hoje nós temos esse antegozo na igreja, mas isso vai se espalhar por todo o mundo. Nós vemos a guerra na Ucrânia, muitos viram, que já são idosos, viram a primeira, a segunda guerra. A nossa geração, uma geração mais jovem, não viu as guerras, agora está presenciando essa guerra na Ucrânia, vendo essas barbaridades. Nós sabemos, isso vai acontecer, isso está previsto, essas pandemias. Agora, olha só, o que nós estamos lutando para acabar com tudo isso? Essa é a luta real, porque é a luta contra o império das trevas, é a luta para edificar a igreja, porque quando a igreja estiver edificada, irmãos, ninguém faz frente à igreja, nem Satanás, nem os anjos, nem os demônios, as portas do Hades, a morte, não consegue fazer frente à igreja edificada. Então, irmãos, nós estamos nos últimos tempos, na parte final da edificação da igreja, que começou ali, após a morte do Senhor Jesus com os apóstolos, e foi passando, 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 e agora chegou até nós. Que essa, irmãos, a nossa geração, seja a geração que vai fechar a edificação da igreja e trazer o Senhor de volta. É para isso que hoje, irmãos, nós lutamos. Nós não lutamos pelo nosso salário, pelo nosso aprendizado, nossos estudos. Essas coisas, elas tiram o nosso foco. Essas coisas são apenas coisas que coexistem ao nosso redor. Nós precisamos trabalhar para nos sustentar, ter uma vida normal, uma vida social, enfim. Mas a nossa luta é para trazer o Senhor de volta. e isso vai trazer a paz. Lembra quando nós falamos sobre o xalom que acontece com o término da edificação da igreja, que é quando o Senhor volta. Então, trazer a verdadeira paz ao mundo, a justiça, é trazer o Senhor de volta. Trazer o reino, a manifestação do reino dos céus. Porque a realidade hoje está com a igreja. Agora, é claro, irmãos, que esse é o lado positivo, mas o lado negativo é que nós podemos atrapalhar essa edificação. Assim como o Senhor falou para Pedro quando ele disse arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Isso, então, é o segundo lado para a edificação da igreja, para essa luta, irmãos, para trazer o Senhor de volta, para não atrapalhar a edificação da igreja, nós precisamos negar nós mesmos, senão, nós nos tornamos pedras de tropeço. Então, hoje, o Senhor também está tratando com as coisas em nós, as impurezas, tudo em nós, removendo, abalando todas essas coisas que podem atrapalhar a edificação da igreja e, lógico, atrapalhar a nossa própria salvação, a salvação da nossa alma, no sentido de nós ganharmos o galardão. é por isso que logo após esse trecho, Pedro, ele começa a falar sobre as tribulações, sobre o fogo, ele começa falando sobre uma viva esperança que, irmãos, nós ganharmos o galardão, essa luta que eu mencionei para a edificação da igreja, para trazer o Senhor de volta, mas ele fala, não vai ser uma luta em que você vai passar sem nenhum arranhão. No versículo 6, de 1 Pedro, ele diz, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, veja, é no presente, é por breve tempo e é se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu lembro, irmãos, isso é uma coisa que eu não esqueço, quando o irmão Dong falava sobre as epístolas de Pedro, ele falava sobre o fogo, que queima a nossa vida da alma e em determinado momento, ele disse o seguinte, ele falou, Deus, primeiramente, ele tenta com a água, o que que é a água? É a palavra. Então, se toda vez que o Senhor falasse conosco, nós obedecêssemos, então, viria a água, o Espírito e encheria a nossa alma e iria nos transformando. Então, não precisaria do fogo, por isso, Pedro fala, se necessário. O grande problema, o irmão Dong falava, é que nós somos teimosos, irmãos, e muitas vezes nós não ouvimos a palavra e outras vezes nós ouvimos, mas não a catamos. E aí, o que que precisa acontecer? O Senhor precisa vir com fogo. É como o pai que disciplina o filho. Se você perguntar para o pai se ele quer, às vezes, ter que dar castigo para o filho, disciplinar o filho, nenhum pai quer, nenhum pai chega em casa ansioso para castigar o filho. Mas o pai faz isso, mesmo a contragosto, porque sabe que é necessário, quando o filho não ouve, quando o filho é teimoso, desobedece. Então, o irmão Dong falava, irmãos, muitas vezes, o caminho de Deus para a nossa salvação é o fogo, porque ele já tentou pela água e nós não demos ouvido. Nesse ponto, irmãos, eu gostaria de ler na página 46, o segundo parágrafo, veja só. Alguns irmãos não entendem por que antes de crer em Jesus tinham uma vida tranquila e agora são contristados por várias provações. Outros dizem, eu vou desistir de ser crente. Não desista, Deus quer salvá-lo completamente. Olha o versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Devido ao fato de nossa alma não estar totalmente transformada, há a presença de muitas impurezas em nossa fé. Para eliminar essas impurezas, Deus envia provações na vida pessoal, familiar e principalmente na obra de edificação da igreja, no relacionamento com outros irmãos. Deus vai aumentando a temperatura do fogo das provações para depurar nossa fé. Para refinar o ouro, por exemplo, a temperatura de 100 graus Celsius não é suficiente. É necessário que ela atinja de mil a mil e trezentos graus para as impurezas virem à tona. O peso específico do ouro é maior que o das impurezas, por isso essas acabam flutuando, vindo à superfície e nesse momento o ourives as remove. Semelhantemente, Deus pode retirar todas as impurezas de nossa alma purificando nossa fé. Quanto mais puro é o minério de ouro, maior valor tem. Deus deseja fazer-nos alcançar uma pureza de 100%. Isso redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8 diz, Eu não entendi esse versículo, achava-o fora do contexto, mas hoje entendo que aquele que está no caminho do Senhor sabe que provação é bênção e que não precisa desesperar-se em achar saída, pois Deus é conosco. Ele é nossa saída, alívio e salvação. assim, passamos a conhecer, valorizar e amar mais a presença de Deus em nossa vida. Não vemos Deus presencialmente, todavia, o amamos cada vez mais. Então, irmãos, isso é encorajador para nós, principalmente se você está passando uma situação de tribulação. A nossa alma nesses momentos ela quer se revoltar, ela quer culpar o Senhor, porque ela acha é realmente igual a uma criança, a criança acha que o pai, a mãe tem que fazer todas as suas vontades e se não faz, aí ela começa a fazer birra. Quando ela vai crescendo, ela vai percebendo o quão fútil esse comportamento era. Agora, nós, irmãos, muitas vezes fazemos isso com Deus, nós nos revoltamos, então não vou mais ser crente, eu não vou mais reunir, então não vou mais servir na igreja, então isso, e aquilo, e aquilo outro. Isso por quê? Porque ainda nós não crescemos. lembra o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, depois que ele falou do amor, ele falava sobre as coisas de menino, sobre pensar como menino, sentir como menino, aí ele fala, quando eu fiquei grande, eu desisti das coisas de menino. É isso, irmãos, nós precisamos buscar o crescimento de vida, aí as provações elas não vão terminar, mas a maneira como nós as encaramos, como nós aproveitamos esses momentos, ele muda. Então, irmãos, vamos confiar naquilo que Deus está fazendo, mesmo quando vem situações que fazem o fogo aumentar, não é? Pedro, ele fala depois no capítulo 4, novamente do fogo, e nesse trecho, ele fala que o juízo começa pela casa de Deus, no sentido de que Deus hoje, ele está nos julgando para eliminar as nossas impurezas. Então, é como se você tivesse, vamos pegar um exemplo de uma aula, de quando você está estudando, aí o professor passa um exercício, naquele momento você sente dificuldade, mas o professor está ali para te ajudar, então ele quer que você descubra a sua dificuldade, ele vai te ajudar para você aprender e não ter mais dificuldade. Chegou no momento da prova, o professor não é mais alguém que vai te ajudar, ele é alguém que vai te julgar, ele não pode mais te ajudar, então, chega um momento, irmãos, que o senhor, vai chegar um momento que o senhor vai ser o juiz, ele não vai mais ser o advogado, ali, não dá mais para ali, no tribunal de Cristo, não dá mais para remover a impureza, ali, quando aparecer a impureza, elas vão depois contra nós, então, o que o senhor está fazendo? Ele está mostrando as impurezas hoje, para nós removermos hoje, para chegar lá diante do senhor, irmãos, nós podemos receber esse galardão, essa coroa que Pedro menciona, esse é o coração de Deus, e veja, é o coração dos apóstolos, Paulo falou sobre isso, e Pedro fala sobre isso, porque um apóstolo, um profeta, ele simplesmente passa um encargo que ele recebeu de Deus, é alguém próximo a Deus, então, aquilo que está no coração de Deus, ele transmite para a igreja, e no coração de Deus, irmãos, o coração de Deus é nos levar para o reino. O título do sábado, ter a visão de Jesus glorificado para edificar a igreja, o versículo Mateus 16, 27, o filho do homem advire na glória de seu pai com seus anjos, e então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, a visão que o Senhor tem nos dado, hoje podemos desfrutar de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor tem, e cada vez mais ser transformados por Tua glória. Dá-nos a cada dia, Senhor, mais visão da Tua glória, de quem o Senhor é, queremos conhecer o Senhor intimamente, não apenas doutrinariamente, mas queremos conhecer o Teu coração, a Tua vontade, queremos ser-te úteis nesses tempos finais, úteis para a edificação da igreja, úteis para Te trazer de volta. e nesse dia, Senhor, nós também Te rogamos, guarda-nos em Ti, livrando-nos de todo o mal, livrando-nos daquilo que atrapalha a nossa visão, das ciladas de Satanás, das mentiras que são colocadas à nossa frente, das muitas armadilhas que Satanás tem colocado à nossa frente para nos afastar do Senhor, para tirar a simplicidade e pureza que são devidas a Ti, Senhor. Por isso, guarda-nos em Ti, que a Tua Palavra cada vez mais seja constituída em nosso interior. Assim, nós caminharemos sempre no Teu caminho, um caminho estreito, um caminho apertado, mas um caminho que conduz para a glória. Obrigado, Senhor, Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então, este sábado, título Ter a Visão de Jesus Glorificado para Edificar a Igreja. desde quando nós começamos a falar de Mateus 16, falar sobre a edificação da Igreja, um ponto nós tocamos e esse ponto é muito importante. A edificação da Igreja vem através da revelação. Veja, primeiramente, o Senhor perguntou aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? E o povo, irmãos, eles conheciam o Senhor, cada um à sua maneira, mas todos conheciam de uma maneira errada, para eles eram um profeta, uma pessoa muito boa que curava as pessoas, mas eles não sabiam que ali na frente deles estava o Cristo, o filho do Deus vivo, aquele que fora prometido no Antigo Testamento. Então, primeiramente, o Pai revelou o mistério, o seu mistério, quem era Cristo. E depois, Cristo revelou para os discípulos a sua igreja. Isso quer dizer, irmãos, que a edificação da igreja, ela vem através de revelação. O que Satanás hoje faz? Ele quer cegar, primeiramente, ele quer cegar os incrédulos, como Paulo fala em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, ele quer cegar os incrédulos para que a luz do Evangelho, da glória de Cristo não resplandeça, eles não vejam, não conheçam o Senhor. E quando nós recebemos o Senhor, ele quer nos cegar para que nós não tenhamos a visão da edificação da igreja. Assim, muitos cristãos ficam perdidos, ainda buscando coisas materiais, buscando bênçãos materiais, quando na verdade precisam de revelação para saber qual é a sua função no corpo de Cristo. E não só a sua função, mas revelação, irmãos, ter a visão da igreja. É por isso que logo após o capítulo 16, no capítulo 17, o Senhor, então, mostra a sua glória, quem ele realmente é, para os discípulos. Agora, o ponto importante aqui, e isso nós não podemos nos esquecer, apenas três discípulos, Pedro, João e Tiago, viram o Senhor vindo no seu reino, viram o poder, como é o título da semana, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eles viram, irmãos, é o Senhor vindo na sua glória, é como o Senhor vai voltar. agora, o Senhor não tinha apenas doze discípulos, tinha muito mais. De todos os discípulos que o Senhor tinha, apenas três, irmãos, viram a glória de Deus, a glória do Senhor. Por isso, é que em Mateus, nós vemos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Pedro, João e Tiago foram escolhidos para ver o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, a glorificação do Senhor. e também nós, hoje, irmãos, precisamos lutar para estar entre aqueles que vão ser arrebatados na vinda secreta do Senhor antes da grande tribulação, para fazer parte do filho varão, das premícias, os vencedores que vão desfrutar, irmãos, da parousia do Senhor, vão ver o trono de Deus. Para isso, é muito importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Não pode ser, irmãos, simplesmente as coisas que nós já ouvimos, mas diariamente nós temos que ouvir o Senhor. Então, ali no monte, o que aconteceu? Moisés e Elias apareceram, falavam com o Senhor, aquilo impressionou o apóstolo Pedro e ele quis, então, fazer três tendas, uma para cada um. Mas, na verdade, irmãos, o Senhor é muito superior a Moisés e Elias. Então, uma voz, que é a voz do Pai, diz, esse é o meu Filho amado em quem me compraso, a ele ouvi. Isso ele falou por quê? Porque Pedro colocou o Senhor no mesmo nível de Moisés e Elias. Moisés e Elias haviam ficado para trás, irmãos, representam a lei, os profetas, a partir de então, era o Senhor que deveria ser ouvido. Qual é o problema ali, irmãos? O problema é que, muitas vezes, nós ainda conservamos coisas que não são o falar de Deus. Talvez coisas que nós já vivemos, experiências que nós já tivemos, algo que nós já fizemos e deu certo na obra de Deus, e aí nós conservamos, mas isso não é a voz de Deus. No caso de Pedro, irmãos, ele ainda estava, tinha muito da lei dos profetas presos no interior de Pedro. O exemplo é quando, em Atos 10, o Senhor mostra os animais ali naquele lençol, naquela visão, fala para Pedro, Pedro mata e come. E aí Pedro fala, não, Senhor, de maneira nenhuma, jamais comi algo impuro. Então ele ainda tinha muito da lei dentro dele, a ponto de ele não conseguir ouvir claramente e seguir claramente a voz do Senhor. Nisso, eu quero ler na página 48, o segundo parágrafo, veja só. Diante dessa dificuldade de Pedro, de reconhecer a preeminência de Jesus, o pai deu testemunho sobre o filho dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi. Daqui para frente, deixemos de lado a antiga postura natural de saber e fazer as coisas e ouçamos somente o que o Senhor Deus tem a nos dizer. Para fazer a sua vontade, não há mais como servir hesitando entre lei, profetas e Cristo. sejamos absolutos ouvindo apenas o Senhor. Ouvir o Senhor significa ouvir sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem sido fiel na palavra, falando-nos abundantemente. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a vida cristã é um constante exercício de nos esvaziar, nos esvaziar e buscar ouvir a voz do Senhor para não ficar presos naquilo que nós ouvimos no passado. Foram experiências positivas, mas experiências do passado nós precisamos avançar, senão nós ficamos presos, irmãos. E no Alimento Diário, um outro ponto muito importante que nós vemos na página 49 sobre o mistério da piedade. O Senhor Jesus, irmãos, Ele deixou a glória e Ele se tornou carne. Por quê? Não é só para nos dar a redenção. O objetivo final, a redenção, é lógico, muito importante, mas é um meio. Mas o objetivo principal, irmãos, de Deus é nos levar para a glória. Então, quando Ele ressuscitou, Ele foi para a glória. Agora, o que o Senhor está fazendo? Ele está trabalhando em nós, que já recebemos Sua vida, que já fomos redimidos, nos enchendo com a Sua glória para também nos levar para dentro do Pai, para dentro da glória. Em João 17, versículo 5, o Senhor, enquanto orava, Ele falou, e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti antes que houvesse mundo. Então, fica claro, o Senhor deixou a glória. Ali, em Filipenses, Paulo fala que ele estava subsistindo em forma de Deus. Por quê? Para nos limpar, irmãos, para nos redimir, para nos dar Sua vida e para nos levar à glória. Então, ele foi o primeiro, o primeiro homem a entrar na glória. Ele saiu da glória, ele se tornou um homem e ele voltou após a sua ressurreição para a glória, levando a humanidade. Agora, irmãos, ele nos deixou o caminho. Então, o que ele tem feito agora? Ele tem nos conduzido também pelo mesmo caminho. É por isso que em Mateus 16, ele disse, se alguém quer vida após mim, quer dizer, se alguém quer ir no mesmo caminho que eu estou seguindo, vai precisar negar a si mesmo, tomar a cruz. Não é algo simples, irmãos. Por isso, todos os dias, nós nos esvaziamos, negamos a nós mesmos para ouvir o Senhor, para saber o caminho que o Senhor está tomando, a direção que o Senhor está tomando. É assim, irmãos, que a igreja é edificada. Vamos agora para o domingo. O domingo, o título é A Visão da Recompensa do Reino. 1 Coríntios 3, 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse galardão que Paulo fala é reinar com Cristo. É onde as pessoas não entendem a questão da salvação com a questão do reino. A salvação é eterna, não importa o que você faça. mas se você, após receber a salvação, não seguir o Senhor, não andar de acordo com a palavra de Deus, você não perde a salvação, mas quando o Senhor voltar, você perde o galardão e aí ao invés de reinar com Cristo, vai ter um lugar que principalmente no Evangelho de Mateus fala, onde haverá trevas e ranger de dentes para disciplina. É o que Paulo quer dizer. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Agora, olha o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Você está percebendo? Paulo não diz que essa pessoa vai sofrer a perdição, a segunda morte, que é o lago de fogo. Não diz que ela vai perder a salvação. Está bem claro aqui. Esse mesmo será salvo. Mas essa salvação, irmãos, ela vai passar pelo fogo. Ela vai passar, essa pessoa vai passar pelo dano da segunda morte. Um dano é diferente de experimentar a segunda morte. Então, hoje, irmãos, não é mais o tempo de nós vivermos para nós mesmos. Hoje é o tempo de todos nós negarmos a nós mesmos para seguir o Senhor, tomar a cruz. e assim nós vamos receber o galardão. O galardão é de acordo com as obras. A salvação não é de acordo com as obras. Então, isso precisa ficar bem claro, irmãos. Eu vou ler na página 51, o segundo parágrafo, o terceiro. Para viver nesta era com um testemunho que agrada a Deus e visando a recompensa, precisamos estar atentos, pois o tempo se aproxima. Vivemos no final dos tempos. precisamos encorajar-nos, abandonar tudo o que nos distrai do Senhor e segui-lo. Pouco tempo nos resta que o Senhor abençoe a todos nós, levando-nos para o alto monte, com o propósito de fazer-nos mudar de esfera, sair do plano terrenal para ver a glória e majestade do Senhor. Essa visão nos encoraja, pois o contemplamos como aquele que foi ungido por Deus, como o Rei do Reino dos Céus, para realizar a tão importante edificação da igreja. Essa edificação resultará na salvação de nossa alma, completando o labor de Deus em nós, que se iniciou com a regeneração de nosso espírito e que hoje atua gradualmente em nossa alma, mediante a edificação da igreja, transformando-nos. Por fim, quando o Senhor voltar, o corpo de corrupção será revestido de um corpo de inglória. Aleluia! Então, a salvação do nosso espírito já ocorreu com a regeneração, quando nós cremos e a vida de Deus entrou em nós. O corpo, você não precisa se preocupar. O corpo, quando o Senhor voltar, Ele vai cuidar, Ele vai nos dar um corpo de glória. Então, com relação à alma, aí sim. Pedro diz que o fim da fé é a salvação da alma. Então, veja, irmãos, por que nós lutamos hoje para salvar a nossa alma? Entenda, não tem relação, salvar a nossa alma não tem relação com a salvação eterna, mas com completar a obra de transformação em nós, que Deus iniciou, para assim, ganhar o galardão. E nisso, a vida da igreja, irmãos, ela nos ajuda. Então, nós estamos lutando, batalhando para a edificação da igreja e nessa obra de edificação nós estamos também sendo transformados. que encorajador, irmão, saber que o Senhor tem trabalhado em nós, tem removido, como nós vemos no domingo, tem removido, tem abalado, o falar do Senhor tem abalado as coisas que não foram construídas por Ele, as coisas abaláveis do nosso ser. Está sobrando apenas o quê? As inabaláveis. Quando o fogo chega, ele queima o que é madeira, feno e palha. Quando o fogo chega, ele não queima o que é ouro, prata e pedras preciosas, ele apenas tira a impureza e deixa esses materiais mais puros. É isso o que o Senhor está fazendo conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página na www.igrejaemribeirompreto.net.br barra alimenta o traço diário. Jesus é o Senhor.